Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Tu me ama, me ama nada, você ama, é minha bloc Você sabe que hoje eu tô brabo, você sabe que hoje eu tô forte Mete ficha do pequeno, cabelo na régua tá disfarçado Por isso quando eu tô no plantão, ela vem querendo jogar na cara Tu me ama, me ama nada, você ama, é minha bloc Você sabe que hoje eu tô brabo, você sabe que hoje eu tô forte Mete ficha do pequeno, cabelo na régua tá disfarçado Quando ela encontra de bola no bairro, elas vem querendo jogar na cara Quando ela encontra de bola no bairro, elas vem querendo jogar na cara Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Me fode, me ata, aqui no borão, eu quero soca-soca Me fode, me ata, me fode, me ata Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Tu me ama, me ama nada, você ama, é minha gole Você sabe que hoje eu tô brabo, você sabe que hoje eu tô forte Mete ficha do pimpé, no cabelo, na régua, tá disfarçado Por isso quando eu tô no plantão, ela vem queiram jogar na gala Quando ela encontra de bola no baile, ela vem queiram jogar na gala Quando ela encontra de bola no baile, ela vem queiram jogar na gala Aqui no borão, eu quero soca-soca Me fode, me ata, me fode, me ata Aqui no borão, eu quero soca-soca Aqui no borão, eu quero soca-soca Aqui no borão, eu quero soca-soca Eu amo Rodrigo Chu, 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 chu